Rua do Mato? Você tá certo isso aí, ô Marcos? Boa tarde. Ei, Lolo, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só o nome na plaquinha aí da rua. Rua do Mato. Mas o pessoal, ô Loares, levou muito a sério esse lance de Rua do Mato. E olha só a situação, tô até aqui atrás da cerca, vou passar de baixo, não vou pular a cerca, tá, ô Loares? Eu vou passar de baixo, mas tô aqui só pra poder mostrar pra vocês que esse mato aqui, eu consigo chegar só até esse ponto aqui. Não dá pra passar um pouquinho mais pra lá não, porque eu já fico totalmente coberto. Atenção, gente, tô passando debaixo da cerca, não estou pulando. Passando aqui pra poder mostrar que o pessoal aproveita também pra poder jogar lixo aqui. Olha a quantidade de lixo, entulho, tem resto de construção civil, tem plástico, tem muitas folhas. Ô Lolo, não dá pra passar aqui na calçada não, viu? Tem que andar no meio da rua, porque a calçada tá completamente coberta. E eu aqui vou pedir o Jaragó pra fazer um 360. Do outro lado lá, tá vendo? Tem um condomínio. O síndico ia até falar com a gente, mas... Cadê o síndico? Eu perdi o síndico. Ô Lucas! Cadê o síndico? Tá na cal... Não tá no mato não, viu? Ele tá aí na calçada. Você tá aguardando na calçada, mas você parece mais um matagal, né? Uma floresta. Não, qualquer um que for passar na calçada aqui se perde aqui. Qualquer um se perde aqui. Não consegue encontrar o caminho de casa de volta, não. Pois é, rapaz. Isso aqui é inacreditável. Mas a cerca tá logo ali na frente, né? A calçada não dá pra passar. Não, a calçada aqui não dá pra passar, não dá pra circular a pedresta aqui. O pedresta tem o direito, né? De circular pela calçada. Isso aqui, no nosso setor, é impossível. Impossível. A gente vê também aqui, ô Luares, A gente tá falando tanto de dengue, né? Goiânia aí se destacando, infelizmente, como uma das cidades com o maior número de casos do Aedes aegypti. Mas olha só, uma garrafa e o que tem dentro, olha, água. Água, criador do mosquito da dengue. Vou até colocar aqui de cabeça pra baixo, pra não entrar água. Mas é bem complicado mesmo. Vamos andando ali pra mostrar? Você mora naquele condomínio logo ali à frente, né? Isso, nós moramos aqui no residencial Jardim do Cerrado. E aí, rapaz, você mora aqui há quatro anos, na sua situação é a mesma que de muita gente, né? Vocês sonham tanto, todo mundo, né? Sonha com a casa própria. E aí, na hora de realizar o sonho, muda. Só que acaba o sonho virando um pesadelo, né? Não, exatamente. Aqui a gente tá... Resolvemos a gente chamar a equipe do Oloares. Primeiramente, gostaria até de agradecer ao Oloares por ter tendido o nosso pedido aqui, ter deslocado uma equipe até o nosso setor, pra estar mostrando um pouco da nossa indignação aí. É o seguinte, Oloares, aqui no condomínio, todas as medidas que foram necessárias pra combater mosquito da dengue, pra proteger o condomínio, a gente fez. Mês passado, a gente fez um faxinão, arrumamos as calhas, os rufos, pra não empossar água, pra evitar essa questão da dengue, né? E o mais engraçado ainda é que abaixo do condomínio tem um UPA 24 horas que atende essas questões de pessoas contaminadas pelo mosquito da dengue. É isso que eu queria falar, né? O que a gente já tá agora pra demonstrar lá na esquina, do outro lado lá, tem a unidade de pronto-atendimento, né? Onde os pacientes vêm, muita gente com dengue também, né? Exatamente. Aí o que que deixa a gente indignado? Porque você vê a Prefeitura de Aparecida de Goiânia utilizar os seus meios de comunicações incentivando a gente a tratar e cuidar dos nossos lares, das nossas casas, para que não deixe a existência do foco do mosquito da dengue. Mas aí você vê que nós, cidadãos, estamos fazendo a nossa parte. E o pessoal aí? Olha aqui. Olha que situação mais complexa, mais difícil. E o que deixa a gente indignado também é o seguinte, que além do mosquito da dengue, tá tendo várias pestes aí no condomínio, desde lacraia, escorpião, essas coisas. E tá vindo tudo daqui. Lacraia tem aos montes, né? Tem aos montes. Mandei até alguns vídeos lá pra equipe da emissora mostrando a real situação do condomínio. Ô, Loares, é interessante a gente mostrar, porque, não sei se o Jaracó consegue exibir, mas olha a altura do mato. É muito alto mesmo. Muito alto. Nesse tempo que a gente tá aqui em Goiânia, é uma das maiores matas, assim, em um lote, né? Porque não tem como falar que é mato. Virou uma mata mesmo. Isso acaba virando quase uma floresta. Muitos animais, o Loares. Portanto, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Aparecida e a Prefeitura informou o seguinte, que essa região foi contemplada com o serviço de roçagem e capina no início do ano e que agora outras regiões são prioridade e depois deve retornar aqui com uma segunda capina, uma segunda roçagem. Mas, Loares, eu perguntei pros moradores aqui, quando eu vi a nota, eu até pensei, uai, mas esse mato, o que tem nele? Que ele cresce tão rápido assim. Mas o pessoal falou que a Prefeitura não veio não, né? Não, não. Essa informação aí não procede, não. A Prefeitura, desde o início do ano aqui, não passou nessa região aqui, não. Aqui, em contas, dessa forma, já tem tempo já. Pois é, o pessoal tá aguardando aí. Então, o pessoal aguarda o retorno da Prefeitura pra que faça a roçagem, né? A capina desse local. A gente sabe que o lote tem um proprietário, mas a Prefeitura informou que vai enviar uma equipe, posteriormente aqui, pra fazer a limpeza. E depois, claro, Loares, mandar notinha lá pro dono, viu? Olha que ironia, né? Rua do Mato tomada pelo mato, né? Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo. Ficou alerta, gente, ó. E é preciso criar um mecanismo. Terceiriza. Terceiriza tanta coisa no poder público. Contrata um monte de empresa. Cada um divide a cidade em regiões. Cada empresa vai ser responsável por limpar uma área dessa e ir atrás do dono e mandar. Não pagou, protesta. É só criar um mecanismo. E isso aí, ó, terceiriza. Tanta coisa que terceiriza no poder público. Não poderia terceirizar a limpeza, né? Faz o seguinte, ó. Ganha a licitação. Você limpa e vai atrás do dono e recebe pelo serviço. Mas não pode deixar a cidade suja desse jeito aqui.